fala gente bonita que me acompanha seguinte hoje nós vamos falar sobre uma malandragem é malandragem porque gostamos também você sabia que é possível ver os anúncios de uma página um perfil no instagram você quer saber quais os anúncios que estão rodando para aquele produto você pode ver isso graças à lei de transparência do facebook e como é que a gente faz é muito simples é só entrar na página e olhar eu vou mostrar como agora mesmo vem pra tela do meu computador então vamos lá galera como é que a gente investiga os anúncios que estão sendo feitos em outras páginas do facebook um outros perfis do instagram a gente entra no facebook se a gente quiser ver no instagram no facebook a gente tem que entrar no facebook ea gente coloca que o nome da página que a gente quer pesquisar por exemplo vou pesquisar essa página que amaro que é uma loja online que geralmente eu compro só que a gente tem que colocar aqui ó páginas aí já apareceu direto a página da amaro isso aqui que vou mostrar pra vocês dá pra verificar em qualquer página e aconteceu no facebook liberar essa informação depois da lei da transparência então você entra em qualquer página que você queira pesquisar a página do seu concorrente por exemplo e aí você entra aqui e aqui do ladinho à direita você vai encontrar esse mensagem essa mensagem do facebook transparência da página aí você vai clicar em ver mais aí o facebook vai abrir essa caixa aonde tem o histórico da página pessoas que gerenciam essa página você pode ver e tem os anúncios desta página aí você pode clicar em ir para a biblioteca de anúncios aqui na biblioteca de anúncios você pode separar aqui ó por região aonde eles estão anunciando no caso vamos deixar o brasil todas as impressões ou só no último dia no último sete dias é nos últimos 90 e aí você vai mostrar só os anúncios ativos mas vai aparecer todas as informações aonde está sendo anunciado é o a mídia do anúncio ó esse aqui é um anúncio em carrossel o texto você vai ver todas as todos os anúncios que amaro está fazendo nesse momento interessante né veja bem olha quantos anúncios eles fazem aí a gente pode também é clicar ver os detalhes os detalhes do anúncio ó ele vai te dar mais informações aqui sobre esses esse anúncio da do amaro tá você pode inclusive clicar ó e ir para o link que ele tá te ver qual é o link que ele tá direcionando o anúncio dá pra fazer então uma bela pesquisa né de concorrência vamos procurar outra página vamos vamos descobrir se a se forrar quem gosta aí de maquiagem faz anúncios então gente a se forrar tem muitas páginas ó mas porque ela tem lojas locais mas vamos entrar na na global na loja na página da se forrar brasil e aí a gente vai clicar transparência de pagina ver mais vamos lá embaixo ir para a biblioteca de anúncios e vamos ver os anúncios da se forrar ele ainda tá te dando aqui anúncios regionais que provavelmente são feitos pelas lojas de região da da se forrar então ó lançados em janeiro e aí vocês podem ver todos esses anúncios ah eu consigo ver anúncio da página do do meu concorrente de marketing digital consegue consegue ver até da minha consegue ver anúncio do erico rocha consegue ver dos segredos da audiência consegue ver anúncios nas páginas e no instagram de quem você quiser anúncios ativos é só entrar no facebook entrar na página e procurar aquela caixinha ali que eu mostrei legal né e aí legal né dá pra ver o que o concorrente está fazendo dá pra gente se inspirar para produzir os criativos dos nossos anúncios não é legal eu achei muito legal eu não sabia disso quem me contou foi os fofoletes o paulo e o andré nossos agentes de tráfego as pessoas e com a mente privilegiada que consegue bolar os nossos anúncios e executar as nossas campanhas espero que seja útil pra você faça bom uso dessa informação porque eu zinho tô fazendo tá valeu toda terça toda quinta temos vídeos novos sobre marketing digital neuromarketing e principalmente ele meu chodazinho o marketing de conteúdo um beijo e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí e aí